Dois elementos tentaram se dar bem nesse final de semana, mas não deu certo. Wesley Henrique e Michel Garcia estavam no centro de Dr. Camargo na noite de sábado e foram até um estabelecimento comercial, fizeram alguns consumos no local e na hora de pagar as notas eram falsas. O comerciante que estava esperto percebeu que o dinheiro era um tanto quanto estranho, olhou a nota, olhou mais de perto, tatiou as notas e não teve dúvida de que eram cédulas cabritas. Baseado na constatação, o trabalhador chamou a polícia que rapidamente chegou no comércio e grampeou os dois. A solicitação é feita por um proprietário de um estabelecimento que constatou que dois indivíduos tinham passado para ele algumas notas falsas ao consumir uma certa mercadoria no estabelecimento dele. onde ele solicitou a gente e foi localizado os indivíduos pouco depois, abordado e constatado com eles uma quantia de aproximadamente mil reais em notas falsas. Nada a declarar. A justiça vai ser feita aí e pronto, não precisa ficar falando. Não precisa falar não? Não. Não quer se defender? Não. Eu vou me defender meu advogado. Faz tempo que mexe com isso? Comecei ontem. Tem passagem? Receptação. E agora como que vai ficar? Agora é cumprir, ver o que vai dar, né? Cumprir a lei, né? Você se arrepende? Me arrependo, claro. Trabalha? Sou pintor. Você é morador de qual cidade? Sou de Maringá. Aí vem pra cá, meteu um estelhano, tá? Exatamente. Apesar das alegações, eles vão ter que se explicar pra justiça. Ou eles entregam os responsáveis confeccionadores das notas, ou vão abraçar o jacaré sozinho. O crime é brabo e as penas não são pequenas. É aguardar agora a decisão da justiça sobre o futuro de Wesley e Michel. Sim, os mesmos foram encaminhados aí na cidade do Doutor Camargo, onde ocorreu, até a cidade de Maringá, a sede da Polícia Federal, pra que fosse feita aí a autuação dos mesmos. E aí E aí E aí E aí